Rua Odilon Alto com Osman Loureiro, bairro São Luís. Manhã de quinta-feira e um sinistro de trânsito foi registrado nessa esquina. Você vai ver a partir de agora com uma câmera de monitoramento de um prédio aqui da região o momento do acidente em que o motociclista trafega aqui pela Osman Loureiro e ele colide justamente a motocicleta vermelha caída ali, entregador de farmácia com esse Nissan Kicks que trafegava nesse sentido aqui, bairro São Luís vindo da região do Ouro Preto e do centro da cidade. A imagem é clara. Mais uma vez dá para ver quando o condutor da motocicleta é arremessado e cai lá na frente do automóvel. Como dá para observar aí nas imagens, tanto o carro quanto a motocicleta ficaram bem judiados da pancada. Já o condutor da moto, o entregador, segundo as informações, ele foi socorrido por uma equipe do São Luís para o hospital de emergência sem gravidades. Mas é lógico, tudo isso são informações preliminares. Após o atendimento no hospital de emergência que verdadeiramente se sabe se deu entrada pela área vermelha, pela laranja, pela amarela, mas a gente vai torcer para que o rapaz fique bem nessa história. A única coisa que dá para ter certeza é que a placa de pare bem aqui nesse poste ela não foi respeitada. O cidadão simplesmente avançou, vindo a se chocar, a colidir com o automóvel. Motorista do carro, lógico, com muita responsabilidade, parou e junto às pessoas aqui no perímetro providenciaram o atendimento médico via SAMU para o condutor da motocicleta. Mas fica a lição, placa de pare é pare. Já está dizendo, não tem outro artifício de bozinar, de passar olhando ou de avançar sem observar para evitar situações como essa que, infelizmente, nessa região do bairro São Luís é bastante comum. Ninguém pode dizer que nas ruas não há essa sinalização, não tenha essa observação para quem trafega por aqui. Tem sim. O que falta na maioria das vezes é a atenção, aliado à pressa, à vontade de chegar primeiro que os outros e provoca esse tipo de sinistro. Tomara que seja apenas os danos materiais e que o condutor da motocicleta possa se recuperar o mais rápido possível. Imagens de Antônio Pinheiro, aqui do bairro São Luís, reportagem Walter Gomes.